Bom dia, bom dia, bom dia Hoje é o último dia nosso aqui na Flórida Estamos voltando para Mirassol E aí nós vamos para Miami Umas três horas e meia de viagem E vamos passar o restante do dia lá Porque nosso voo sai de Miami E aí a gente precisa estar já lá Então nós vamos passear por lá, dar uma andadinha no shopping Vou ver se anda ali pela frente da praia também ou não É ruim né, se está com mala, está com roupa Não está com roupa de nadar Então talvez a gente nem vá na praia Não tem onde tomar banho também Porque a gente não está no hotel mais Mas a ideia é passear por lá Até mais ou menos dar o horário da gente estar no aeroporto Entrego o carro e bora para Mirassol Estamos aqui indo para Miami Começou a me dar sono Aí ela pegou, molhou o papel higiênico Aí eu fiquei molhando assim o rosto Aí eu pus na testa Acordei Eu estou olhando assim Eu só fico olhando Esse doido aí bateu a testa em algum lugar Acordou, está funcionando Eu vou assim que esse negócio Esse papel higiênico aqui na testa está molhado Até chegar em Miami Aí não está dando sono não Isso aqui é uma dica que eu acabei de descobrir Chegamos no Bayside Marketplace aqui em Miami Vamos ficar aqui até da hora de chegar lá no aeroporto Vamos comer alguma coisa Vamos no Five Guys aqui O Gugu está doido para comer Lá né Gugu Está morrendo de fundo Esse shopping é mó bonito Ele é... Ele fica numa marina aqui Então tem bastante iate Bastante embarcações Ele é aberto ali, está vendo? Olha que bonito Está tocando uma música caribenha Agora de fundo Show de bola, né? E deu ruim, olha Só vai abrir daqui a 5 dias Está fechado Para a manutenção Eita Gugu Olha a cara do Gugu de decepcionado Gugu, e agora Gugu? Agora é choraço Vamos ter que achar outra coisa Gugu Simônio vem atrás desse sorvete aqui Tem a casca de coco embaixo Aqui, está vendo? Sorvete de coco Agora tem até uma guarda de chuvinho aqui Ô Simônio, o que você acha desse sorvete? Muito bom Não é o melhor da vida? É o melhor da vida É o melhor da vida Olha pessoal, vou abastecer o carro agora Para devolver, né? Tem que encher o tanque Aí eu descobri que isso aqui está com defeito, né? Então a gente pega a lista da mulher aqui, olha Aí funciona Então eu já fui ali no caixa Pedi para colocar 40 dólares, né? Então eu vou escolher essa aqui, olha Que é a mais barata, tá? Então a gente pega aqui, olha Coloca Vamos ver se eu consigo filmar E abastecer ao mesmo tempo, né? Escolhe aqui, olha E a gente aperta o E deixa abastecendo, tá vendo? Aí, olha Está abastecendo Várias bombas Eu vi que essa parte aqui Tinha um... Ia rolando notícias Ia falando um monte de coisas aqui Não é o caso desse posto Mas eu achei interessante Que você enquanto está abastecendo Você está vendo notícias E vendo outras informações Informação de tempo, essas coisas, né? Eu achei bem bacana Então é simples assim, tá vendo? Eu peguei o carro com o tanque cheio E eu devolvo com o tanque cheio Se eu devolver com o tanque Pela metade ou faltando A gasolina que eles vão cobrar de mim lá É bem mais cara Do que esse aqui, olha 2,89 Vai, por exemplo Lá vai dar 4 dólares, entendeu? Então eu vou pagar bem mais caro Por isso que eu tenho que já devolver Com o tanque cheio Que aí eu posso escolher um posto Com um valor menor, né? Então é assim que funciona Vamos ver se deu os 40 dólares Quanto que vai ser para a gente ter aqui Bom, deu 30 dólares, né? Então a gente vai aqui Tirar, né? Ok Fechar aqui Agora eu vou voltar lá dentro Da loja de conveniência Que é onde eu fui pagar E eu vou falar com a bomba 5 Aí ela vai me dar o troco Os 10 dólares de troco, né? Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí Desse vídeo das viagens aí Tudo que nós fizemos E agora é pra casa, né? Beleza? Então é isso aí Um abraço a todos Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.